Bem amigos, tudo preparado para iniciar a partida de misto e operário. Operário já em campo, misto também, cumprimentando a sua torcida. Operário que precisa, mais do que nunca, dessa vitória, precisa vencer, vencer e vencer. Vamos lá então, para o início da partida, o juiz é o senhor Mário Martins Rodrigues, os bandeiras auxiliares José Roberto Feitosa e Jamil Rodrigues. A bola já com o operário, bola dominada com o operário partindo para o ataque, encarando a marcação mistense. A bola ainda prevalece com o jogador Araújo. Olha o operário na frente, o Ender, carrega a bola, encarou a marcação, fez o cruzamento, explodiu na zaga. Bola com o misto. Rodney faz o lançamento, a bola chega até José Nilson e faz o levantamento. Aparece índio, afasta, alivia, para aqui. Olha o gol! O bandeirinha não deu o gol. Estava impedido. Estava impedido. Olha o lance, confira aí. A cabeçada, o índio afasta a bola. E de repente, o Rony dá uma burduada para o gol, mas aí não estava valendo mais nada. O operário no ataque. O Ender encarou a marcação, vai fazer o levantamento, levantou o Edilson. Grande defesa do arqueiro do misto, Edilson. Belíssima defesa. Olha o operário com a bola, o Ender com a bola dominada. Faz o levantamento, olha o machinho, o Iuca. Tentou bater, bateu, mas foi para fora. Foi para fora, Iuca. Não foi dessa vez. Olha o misto no ataque. Rodney faz o levantamento. Afasta, alivia a zaga de cabeça. Olha o levantamento. De cabeça para fora! Reveja o lance. Cruzamento bem feito. A antecipação do jogador Reginaldo. Bateu nela, mas ela foi pela linha de fundo. Encarou a marcação, Araújo. Tentou, encarou a marcação, fez a fita, levantou. Olha o perigo, a bola sobrou para a Monga. Bateu, é gol! Gol! Laço do misto. Reveja o lance. O cruzamento, Monga dominou. Guardou. Mas que bobeira da zaga. Ficou olhando, ninguém subiu. Olha o misto no ataque. Monga com a bola dominada, carregou dentro da área. Por baixo, opa! Por baixo. Foi por baixo, eu tenho as minhas dúvidas. E olha lá, o Monga carrega a bola. Chegou por baixo. O jogador Operariano Naldo. E o Juizão deu pênalti. Olha o Jandir na cobrança, bateu. Para fora! Bate para fora! Olha a bola com o Operário. Índio faz o levantamento. Chega a zaga, mistense, alivia. Olha o Monga. Olha o atacante, mistense. Encarou a marcação, passou pelo primeiro. Chega com ele. Vai, Monga. Vai, Monga. Bateu. Olha lá, olha lá, olha lá. Golaço do Monga. Golaço do Monga. Encarou a marcação, tirou o Aguinaldo. Com um leve toquinho, coloca no canto oposto de Aguinaldo. É o segundo gol, mistense. Monga. Monga é o nome do artilheiro. E a galera faz a festa. Olha o Monga com a bola dominada. Encarou a marcação. Aguinaldo sai, ele toca de lado e realmente faz a festa, né? Vamos lá, está o Operário na frente. Escapou a zaga, tentou sair, mas o juizão deu falta. Disse aí que o Reginaldo chegou faltando. Olha o perigo, é gol! Golaço do Tricolor, na cobrança da falta. Falta bem batida. Reveja, falta bem batida. Olha o Operário na frente. Chegou por baixo, o juizão apitou a falta. Não, ele encerrou o jogo. É final de partida. Final de jogo misto 2, Operário apenas 1.